Um pouquinho mais de segurança pública pra você, gente. Mais uma morte em confronto com a polícia. Dessa vez, um suspeito trocou tiros com a PM em São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana da capital. Esse bandido acabou se dando mal. Roda. Policiais militares passavam por esta rua, no Jardim Independência, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Perto das 10 horas da noite, a equipe policial teria tentado abordar um suspeito. Segundo a PM, ele reagiu e houve troca de tiros. Teve um primeiro confronto a uns 50 metros daqui. Aí os policiais saíram no encalço, novamente aqui perto do rio, os encontrou. Houve um novo confronto. Esse indivíduo entrou em óbito processualmente. O acusado tem 23 anos e ainda, de acordo com a polícia, teria envolvimento com o tráfico de drogas na área de uma invasão. Estão tentando levantar a identificação dele pra puxar a vida preguiça dele. Mas já é reconhecido pelo vulgo dele, já é reconhecido pela região, pela correria, o corre que ele faz aqui no ponto de tráfico já. No local, familiares questionaram a ação da PM e disseram que o acusado não tinha arma. O inquérito policial militar será aberto com o objetivo de apurar todos os detalhes do confronto armado. Dificilmente quem vai pra agressão com a polícia, quem vai pra troca de tiros pra esse confronto, tem uma arma registrada em seu nome. Normalmente são armas que não tem nenhum processo legal em cima dela. São aquelas armas todas chifradas, armas que são colocadas aí no dia a dia da correria da bandidagem. É o seguinte, são mais de 180 mortes em confronto com a polícia, o Ministério Público investiga, a Corregedoria investiga. Até agora não há indício de abuso por parte da polícia e excesso em nenhuma dessas operações. É a justa agressão. Se o policial é agredido, ele tem o direito de responder. E bandido que atira em polícia sabe, é risco presumido, o que pode acontecer. Mas sempre uma investigação é feita até pra dar resposta pros familiares dos criminosos. Ao que parece, mais uma troca de tiros com um criminoso que acabou morrendo aos 23 anos.